Olá, hoje nós vamos falar sobre as consequências do calor, especialmente em Cuiabá, que as previsões estão chegando aí a 42, 45, sensação térmica de 50 graus para quem tem doenças autoimunes ou até para pessoas que às vezes não tiveram o diagnóstico, mas tem uma piora de alguns sintomas que podem servir aí de algum sinal, especialmente doenças neurológicas. Isso é algo muito importante para nós conhecermos, porque às vezes não tem na nossa família, não sou eu, não é minha família, mas tem um conhecido. Então a gente vai trazer um pouquinho aí de orientação, de informação, justamente com um neurologista, o nosso convidado, é o doutor José Alexandre Borges de Figueiredo Júnior, que já esteve no RDTV, bem-vindo novamente, doutor. Bom, obrigado, Alice. Obrigado pelo convite, obrigado para a gente poder discutir esse tema muito interessante. Então, assim, vamos já para um fato. Esse calor que a gente está vivendo, ele aumenta os sintomas de doenças autoimunes? Sim, existem alguns sintomas que podem ficar mais exacerbados, mais perceptíveis nesse calor intenso que a gente está vivendo aqui na nossa cidade. Então, os pacientes que têm doenças autoimunes com comprometimento neurológico, isso sim, pode acontecer. Então, existem alguns sintomas que são mais, vamos dizer assim, ficam mais aflorados, mais perceptíveis ao paciente e que muitas vezes gera muita confusão. O paciente não sabe se é doença que não está tratando direito, se é doença que descompensou, ou se realmente são efeitos desse calor excessivo. Existe até uma descrição na neurologia, chamada de fenômeno de Uthoff, que a gente descreve isso, essa percepção de piora neurológica, piora sintomática pelo calor excessivo. E quais seriam, assim, esses sintomas que mais surgem nessa época? Então, a gente pode avaliar, dependendo muito da doença que o paciente apresenta. Então, eu vou dar um exemplo. Existe uma doença neurológica que tem esse componente autoimune, que é a doença chamada esclerose múltipla. Ela é uma doença que inflama o sistema nervoso central. Então, o paciente percebe uma fadiga excessiva, a ponto, muitas vezes, de não conseguir levantar da cama. Isso pode acontecer. E, muitas vezes, o paciente acha que isso é uma fraqueza realmente objetiva por uma lesão no sistema nervoso central. E, muitas vezes, não é. Então, fraqueza, fadiga excessiva, às vezes, piora da fala, piora da visão. Então, assim, isso pode acontecer, tonturas, isso pode acontecer como uma queixa neurológica, porém, sem uma lesão neurológica efetiva no sistema nervoso ao paciente. Mas, sim, uma complicação, uma consequência do calor excessivo, decoente desse fenômeno que o calor excessivo pode proporcionar ao paciente. Gerando até fator confundidor, não só para o paciente, mas também para o médico. Muitas vezes, a gente precisa reexaminar o paciente, pedir exames complementares para avaliar, para ver se realmente não tem uma descompensação da doença de base. E, assim como esclerose múltipla, outras doenças autoimunes também podem ter esse tipo de situação. Então, por exemplo, a miastenia grave, que é uma doença neurológica também autoimune, que compromete a conexão do nervo com o músculo. A neuromilite óptica também, que é uma doença autoimune inflamatória, enfim. Doenças autoimunes de uma forma geral, do ponto de vista até reumatológico também. Às vezes, a gente observa pacientes com esse tipo de sintomas decorrente desse calor excessivo. Nós estamos falando, então, de pacientes já diagnosticados. Nessas situações ainda, pode haver, por exemplo, não só a descompensação da doença, mas alguma outra comorbidade, como, sei lá, a pessoa está com anemia, ou está faltando alguma vitamina, algum nutriente. Isso tudo tem que ser também investigado? Ele causa também esse tipo de sintoma? Pode confundir? Sim, com certeza. É importante a gente avaliar. Por isso que a avaliação médica, neurológica, é importante. Porque, muitas vezes, a gente observa sintomas muito semelhantes ao que o calor acontece, nessa situação específica, em situações, por exemplo, como infecções. Às vezes, em situações de infecção urinária, às vezes, em situações de infecções respiratórias, às vezes, em situações de anemia, de carência nutricional, por deficiência de nutrientes. Então, por isso que a avaliação neurológica, ela é muito importante nesse perfil de pacientes, quando o paciente tem essa situação. Porque, como é um fator confundidor, e muitas vezes, até no exame físico, neurológico, deixa dúvidas, né? A gente precisa, muitas vezes, em algumas situações mais críticas, em situações, nesse caso, para diagnóstico diferencial, para descartar outras situações, utilizar esses exemplos complementares. Para a gente avaliar se não é uma anemia realmente, se não é um quadro de infecção, se não é uma descompensação nutricional, uma deficiência de vitamina. Então, essa análise é muito importante, porque isso vai conduzir. Às vezes, a gente acha, não, isso aqui é do calor, né? Que realmente acontece, o sintoma é muito incapacitante. Mas, para a gente ter certeza de que, realmente, é o calor que está fazendo essa descompensação, com esses sintomas mais aflorados, a gente precisa descartar. Se não é uma, vamos dizer assim, uma evolução da doença, que não está tratada corretamente, ou que descompensou, ou se não é esses outros fatores que estejam também causando esse tipo de sintomas nos pacientes, né? Agora, falando em calor, Cuiabá é o ano inteiro, né? Só que aí nós temos aqui as diferenças. Nós estamos agora na época de, seria, final de inverno, está chegando a primavera, mas aqui o nosso inverno é seco, né? A umidade baixíssima. A gente é como Brasília, né? É muito baixa a umidade do ar, chega a 15%. E, afinal, aí quando começa a época de chuva, continua o calor, e é aquele calor úmido. Qual é o pior calor, digamos, para quem tem doença ontem? Porque em Cuiabá não tem jeito, né? É interessante essa pergunta. Tem essa diferença? A princípio, a gente não tem estudos mostrando que essa diferença de calor úmido ou calor seco. O fato é que a sensação térmica que isso proporciona para nós, é lógico que o seco, ele desidrata muitas vezes, né? O paciente vai desidratar, assim também, o calor úmido acaba também favorecendo isso. Mas o calor seco, a gente observa que as mucosas ficam desidratadas, o paciente precisa se hidratar mais, tomar mais água, até para fazer atividade física, no calor seco é ruim, porque a umidade relativa do ar é muito baixa. Quando o paciente se propõe a fazer uma atividade física, que é necessária, recomendação médica, é difícil, porque o paciente desidrata muito, ele sente um mal-estar, piora a questão das vidas respiratórias. Então, esse tipo de calor seco, a gente não tem comprovação científica com relação a isso, mas a percepção que a gente tem é que parece que seja mais, a sensação é pior, muitas vezes, né? No calor úmido, no verão, vamos dizer assim, com relação a umidade maior, por mais que tenha o calor, a gente transpira mais, porque a sensação é mais úmida, mas ao mesmo tempo a gente não tem essa sensação de desconforto respiratório, que a gente observa no calor seco, né? Então, no calor úmido, a gente tem uma sensação, pela umidade relativa do ar um pouco maior, a gente observa isso na prática clínica. Apesar de a gente não ter estudos científicos mostrando se há diferença entre um tipo e o outro, entende? Agora, falando para pessoas, como eu citei no início, em relação a pessoas que não têm um diagnóstico, né? E aí o senhor falou de fadiga. Claro, assim, a gente sente, a gente se cansa no dia a dia, qualquer pessoa que tenha, digamos, uma vida saudável, uma saúde estável, vai sentir esse calor, vai sentir esse cansaço. Como distinguir essa fadiga, né? Que é um sinal de que pode haver aí uma doença autoimune, e até para ajudar em uma possível busca de um diagnóstico, daquele cansaço que a gente sente, claro, né? Sim, sim. Por causa desse clima quase desértico nosso, né? Então, geralmente os pacientes, eles referem, a gente observa isso, que a fadiga, mesmo que o paciente descanse, mesmo que o paciente repouse, a fadiga, muitas vezes, ela persiste, né? E já no que diz respeito ao cansaço, o paciente, às vezes, que está com cansaço, mal estado de corrente do calor, a gente percebe que a descrição é que quando repousa, quando descansa, revigora, melhora. Quando o paciente se hidrata, melhora aí esse cansaço, né? A fadiga, já, muitas vezes, é mais persistente, né? Então, a gente observa essa diferença quando a gente vai analisar o paciente do ponto de vista clínico, perguntando quais são as características que ele sente, que ele percebe, ou então, até mesmo, que o familiar, né? Principalmente, como a gente vai dizer, da população pediátrica, né? Que, às vezes, a criança é difícil de descrever o que sente. Então, muitas vezes, o que os pais referem, vamos dizer assim, né? Mas essa percepção nem sempre é tão clara, entende? Nem sempre é tão clara. Por isso que a gente precisa conversar muito, escutar muito bem o paciente, para que a gente possa, o médico, ter o discernimento, né? Se isso é realmente um cansaço, que realmente, com o arrepouso, isso não tem, vamos dizer assim, uma repercussão diferente, ou se é uma fadiga que a gente tem que investigar, porque pode estar relacionado a uma outra doença, uma doença mesmo, uma condição patológica, vamos dizer assim, né? Agora, falando, então, de como melhorar, né? Essa situação, é possível aliviar um pouco, né? Esse calor, para evitar que esses sintomas, né? Fiquem sujam ou piorem? Sim. O que a gente orienta, geralmente? A gente orienta que o paciente dê preferência a ficar em ambientes climatizados. Eu costumo dizer que ar-condicionado em Cuiabá não é artigo de luxo, né? O problema é que nem todo mundo tem essa disponibilidade, tem essas condições de ter um ar-condicionado ou uma ventilação apropriada para gerar o conforto maior, né? Mas o ideal seria que todos tivessem a opção de ter um ambiente climatizado, né? A gente vê que até nos transportes públicos, nos ônibus, a gente tem ar-condicionado. Não é artigo de luxo, realmente, porque é uma necessidade, isso dá um conforto melhor às pessoas, né? Então, o ambiente climatizado é uma indicação interessante e isso ajuda. Outra coisa, hidratar-se, tomar água, hidratar-se bem. Então, isso é muito importante. A hidratação com água, seja com água de coco ou qualquer tipo de líquido que seja, que tenha essa característica de repor eletrólitos ou de hidratar o doente ou o paciente, a pessoa normal, sem ser de uma doença específica, ela é muito importante. E a hidratação, ela vai. Não tem um valor X, mas a gente sempre orienta em torno de 2 litros de água por dia, em média, para que o paciente tenha uma hidratação adequada. O exercício físico é interessante? Sim. Mas tomar cuidado com o exercício físico nesse período. Ainda mais em ambientes que não são climatizados. É muito seco. Por exemplo, fazer atividade física na rua é um ambiente muito seco. A caminhada que é muito usada, né? Então, isso tem que ter uma orientação. Às vezes, precisa reduzir um pouco o tempo de exercício físico, estar sempre com uma garrafa de água à disposição para que sempre se hidrate, porque soa muito. Apesar de ser seco, a gente persiste perdendo água pelo suor, né? Então, a necessidade da hidratação é muito importante. E alimentar-se também adequadamente. Então, alimentar-se de alimentos que têm um teor de água maior. Então, alimentar-se de verduras, legumes, frutas. Isso é muito importante também. Porque é uma forma da gente se hidratar. E repor minerais, vitaminas que nós perdemos decorrente dessa situação que a gente está vivendo atualmente. Essa reposição de vitaminas, ela deve ser indicada pelo médico. Sim. Porque assim, a gente sabe, assim, no mercado tem inúmeras opções de vitaminas e suplementos e tal. E tem muitos vídeos, cada um indicando um tipo de, né? E aí, às vezes, a pessoa pode até correr o risco de entrar aí numa auto-medicação de vitaminas. Isso pode trazer algum problema? Tudo que é bom em excesso também é problemático. Então, a gente precisa ter uma orientação médica, avaliar que dose de vitamina que está sendo prescrita e por quanto tempo essa vitamina vai ser prescrita. Muitas vezes, a gente precisa ajustar a alimentação do paciente. Mas tem vitaminas que é algumas substâncias que realmente a gente precisa repor. Mas essa reposição, quando indicada corretamente, tem que ver por que via vai ser reposição, primeiramente, e depois a dose que nós vamos fazer e depois por quanto tempo essa reposição vai ser feita. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento. Porque, como eu disse anteriormente, tudo que é bom, mesmo que seja bom em excesso, pode ser prejudicial à saúde. Então, a gente precisa ter esse bom senso de não se automedicar, inclusive, relacionado também às vitaminas. Alguma questão que a gente não abordou? Geralmente, é isso mesmo. Reforçar algo que o senhor considera importante, então, para quem tem doença ou temor nesse calor? Então, geralmente, sempre lento. Fazer a avaliação médica, fazer o acompanhamento médico. E aí, quando a gente vai falar do calor, a gente pode extrapolar para outras situações, não só neurológicas. Então, é muito importante que o paciente faça a sua rotina de acompanhamento médico para avaliação cardíaca. Porque, o que acontece? O calor, do ponto de vista neurológico e clínico, de uma forma geral, ele promove vasta dilatação. As veias se dilatam. Então, avaliar muito bem a pressão arterial do paciente, isso é muito importante. Avaliar a hidratação. Então, se hidratar bem nesse período é muito importante que nós venhamos a nos hidratar de forma correta. Não só pacientes, não só pacientes com doenças, mas pessoas que não têm doenças diagnosticadas também. E, além disso, atividade física é muito importante o exercício físico, porém, tomar cuidado aonde fazemos, como fazemos o exercício físico, sempre hidratar-se durante também o exercício físico. E, de preferência, no ambiente climatizado. Porque é muito desconfortável, realmente, principalmente os pacientes que têm essa patologia de doenças autoimunes, o desconforto que isso gera. Porque isso vai gerar a percepção de que será que a minha doença está ativa? Será que eu estou numa situação de um surto da doença, de um processo inflamatório em atividade? Então, isso é muito importante. Até porque, para a gente, muitas vezes, evitar exames desnecessários, complementações desnecessárias. A não ser, e aí os exames têm que ser sempre orientados pelo médico assistente. Que, às vezes, o médico já conhece o histórico do paciente, já sabe como o paciente se apresenta nas situações de descompensação da doença. então, essa análise, essa avaliação clínica é muito importante para a gente indicar qual tipo de investigação a gente pode fazer. Mas, realmente, por mais que a gente tenha esse sofrimento específico dos pacientes com doenças autoimunes, mas o calor, de uma forma geral, com essa intensidade que está atualmente, ela é muito desconfortável para todos nós. Para todos nós. Mas, é lógico que alguns passores, inclusive doentes, pacientes que têm essas características, sofrem mais. sofrem mais. Então, Joia, muito obrigada novamente por suas informações. Eu agradeço. Eu agradeço. Nós ouvimos o Dr. José Alexandre Borges de Figueiredo Jr., neurologista, falando aí sobre o reflexo desse calor excessivo e seco, especialmente aqui em Cuiabá, para pessoas que têm doenças autoimunes. Então, se você conhece alguém, curta, compartilhe essa entrevista. Ela traz muita orientação, informação, esclarecimento. A nossa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima.